Respiração. Você está respirando errado. Você respira pela boca ou pelo nariz? Você está sempre congestionado, sempre com problema de respirar? Ciruzite, faringite, laringite, dores na garganta, inflamação na garganta? Então, você deve estar respirando pela boca. E eu vou te ensinar não só a minha história, mas como reverter isso. E como respirar de forma certa não só provine doença, mas te deixa mais bonito. Sim, fica aí para aprender os dados científicos. Prazer, sou o doutor Eduardo Coraça, nutricionista clínico, que adoro trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica e pouco se falava sobre respiração até pouco tempo atrás. Agora, com o método Iroff, por exemplo, ventilação hipercíclica, como a gente chama, entre vários outros dados científicos, respirar é essencial. E eu me lembro que eu cresci respirando muito mal. Comia queijo, comia industrializados, comia poucas frutas e vegetais e, óbvio, se você ainda não viu esse vídeo aqui no canal, sugira assistir. Vou botar na descrição e nos cards. Rinite, faringite, sinusite, problemas respiratórios. Você tem que entender que frutas e vegetais melhoram a capacidade pulmonar e inibem essas alergias, esses problemas respiratórios. Mas a minha infância foi cheia de problemas respiratórios e eu sempre via que eu acordava com a garganta bem seca e respirando pela boca e não pelo nariz. Mas, quando eu era adolescente, eu fumei e bebi. Eu sempre comi besteira. E os médicos que eu ia, o meu otorrenolarimbologista, porque eu já não respirava mais com a narina direito, alegavam que a única forma de voltar a respirar era utilizando cirurgia. E, mesmo assim, a cirurgia não ia curar, porque eu tinha nascido com problemas crônicos respiratórios. Depois de apenas três dias e, obviamente, depois de uma semana, vivendo de forma frugível, comendo primariamente frutas e vegetais, meus problemas respiratórios tinham ido embora, eu conseguia respirar pelas duas narinas e conseguia correr e treinar mil vezes melhor do que antes. Eu fiquei impressionado e, obviamente, por isso eu estou te trazendo esses artigos. Prejuízos na beleza facial, saúde, em títulos acadêmicos e até mesmo em comportamento, ou seja, a literatura mostra uma correlação da respiração pela boca e crescimento anormal facial em seres humanos. Ou seja, obstrução das vias aéreas, das vias respiratórias e crescimento crânio-facial. Eles testaram macacos obstruindo as vias nasais através de plugues de latex. É doentia as pesquisas, obviamente, mas eles tampavam as narinas de macacos e eles mostravam que isso prejudicava o crescimento crânio-facial. Ou seja, uma mudança no padrão da respiração levou a várias deformidades de esqueleto e dentares nos animais, que não normalmente desenvolveriam malcusões dentárias e anormalidades faciais sob condições normais. Esse é um artigo que publicava na Growth and Development, crescimento e desenvolvimento. Aí mostrando, por exemplo, a imagem de uma criança que, aos 6 anos, respirava praticamente pela boca. E aí o paciente foi ensinado a respirar pela narina e olha como melhorou os dentes e a face redonda, ou seja, a nossa face está se tornando muito reta porque a gente respira de forma errada. Mas ainda tem mais coisas que, como eu coloquei pesquisas no Dieta do Éden, que no final das contas é a mastigação que nós precisamos impor em frutas e vegetais, ou seja, frutas e vegetais tendem a ter uma certa textura, diferente da comida cozida, que é toda pastosa, mole. Então você tem que mastigar muito em uma dieta natural com exclusivamente alimentos crus ou com muito alimento cru. E no final das contas, isso é um dos fatores também que desenvolveria a mandíbula, que é o músculo. Quanto mais a gente mastiga ao longo do dia e coisas mais consistentes, obviamente mais você está trabalhando o músculo. E obviamente consumindo frutos e vegetais você não fica com muco e obstrução das vias nasais e consegue respirar pela narina. Então, crianças alérgicas que tinham faces mais retrusas, que eu acho que essa é a palavra em inglês, comparavam o grupo controle. Então, respirar pela boca causa inúmeros prejuízos à saúde humana, mas não só prejuízos faciais. Eles podem causar prejuízos no sono, apneia do sono, ou seja, rouco, problemas de prestar atenção na escola, eu tinha muito, estão constantemente cansadas, exibem problemas comportamentais e geralmente são mal, erradamente diagnosticadas com déficit de atenção e desordem de hiperatividade. Então a respiração nasal é muito importante para a produção do óxido nítrico, um gás vasodilatador para nossas artérias, ou seja, para a nossa circulação sanguínea, para toda a nossa respiração chegar até as nossas células indevidamente. Então, inalar pelas vias respiratórias nasais aumenta essa produção de óxido nítrico e aumenta até em 18% a oxigenação do nosso sangue. E o óxido nítrico é um importante vasodilatador e auxilia o transporte do oxigênio no nosso corpo, a todos os nossos órgãos vitais, até mesmo auxiliando o funcionamento do cérebro. Baixa concentração de oxigênio no sangue é associado à hipertensão e palias cardíacas. Olha lá, eles dando exemplos de uma criança que respirava pela boca e tinha mal-oclusão dos dentes, ou seja, os dentes são mal formados. Não sei se você questiona, mas hoje em dia a coisa mais normal é fazer remoção dos cílios. Ou seja, será que realmente a gente tinha dentista, antigamente não tinha espaço para tecidos na boca? Evidências indicam que existe uma redução da secreção do hormônio de crescimento pela glândula pituitária em indivíduos com a obstrução das vias respiratórias. Ou seja, menos hormônio de crescimento. Então, respirar pela boca pode causar retardo no crescimento. E eles acreditam que sim. Algumas explicações são baixos níveis de hormônio de crescimento no túmulo, que é obviamente causado por respirar pela boca, falta de apetite e desfagia, ou seja, falta de fome. Você quer aprender o que comer para realmente melhorar suas vias respiratórias? Então, sugiro ler o Dieta do Éden, a dieta original. Eu tenho 10 livros já publicados sobre como produzir saúde por vida saudável. Nada de remédios, nada de tratamentos usuais. Além disso, a gente tem 6 cursos online, vários sobre como comer melhor, além disso, como largar açúcar, farinha, entre várias outras coisas. Eu presto atendimento nutricional, presencial e online. Tem retiro sempre de janeiro e julho para aprender aqui pessoalmente comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, que é a sua forma gratuita de agradecer o canal caso você esteja gostando do vídeo. Comenta, doutor fruta, doutor saúde, comenta alguma coisa, mas deixa todo mundo que visualizar o vídeo comentar, o YouTube vai entregar para mais gente, o canal vai crescer, você vai ter mais vídeos e mais essa mensagem chega aos seus entes queridos. Ou seja, uma pessoa que espera pela boca é um indivíduo que tem... é o resultado de uma adaptação patológica, uma adaptação doentia que vem devido à presença de obstrução nasal, o da faíndia. A função primária do nariz, inalar o ar do pulmão, é em ideais condições de trazer o ar devidamente aquecido, umidificado e livre de micro-organismos e poluições. Ou seja, a narina é literalmente um purificador do ar para inalar o ar devidamente. Não é só respirar pela boca ou respirar pelo nariz. O sistema nasal, o sistema respiratório ali pela boca, limpa os micro-organismos poluentes e umidificam o ar devidamente. A respiração nasal auxilia o crescimento dos ossos faciais centrais e os músculos relacionados à respiração e à mastigação. E ainda respirar pela boca leva a barformações musculares e posturais, até mesmo de respirar, mastigar e engolir a comida de forma errada. E aí, como eu já mostrei no outro vídeo aqui no canal, sugiro assistir, clicar nos cards na descrição sobre respiração. Muitas doenças respiratórias são associadas com estresse oxidativo e ligadas ao insulto de oxidantes como fumaça do cigarro, poluentes do ar, infecções. Consequentemente, fatores dietéticos e nutrientes fornecem um fator protetor contra o processo oxidativo e inflamatório que acabam gerando essas doenças respiratórias. Então, antioxidantes, particularmente a vitamina C e os outros antioxidantes, protegem doenças pulmonares. A alta ingestão de frutas e alguns vegetais parece fornecer um benefício à saúde pulmonar e seu consumo deve ser recomendado numa base diária. O que eu falo há 17 anos, pessoal? Você já ouviu direito isso? Se você ainda não entendeu por que você não compartilhou, comentou, sentou um dedo nesse like e eles falam exatamente os nutrientes que você precisa dos antioxidantes, os minerais, ou seja, que você vai encontrar onde primariamente. Então, para finalizar, como respirar melhor nas suas narinas? Existem até mesmo técnicas mecânicas, ou seja, o pessoal lá nos Estados Unidos está mesmo até botando uma fita durex, eu não sei exatamente esse tipo de fita na boca, para tampar a boca e forçar a pessoa a só respirar pelo nariz durante a noite. Mas ainda existem outras técnicas de respiração, como o método Inhofe, etc. Além disso, você tem que praticar atividade física aeróbica, isso vai melhorar a sua capacidade pulmonar, dieta rica em antioxidantes, evitar alimentos e hábitos que gerem muco, leite, queijo, amido, farinha, várias coisas do gênero. Daí o meu de opinião tem muito mais fatores, mas resumindo, essa seria a dica do vídeo. E compartilha, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, eu tenho 10 livros já publicados, o Dieta do Éden, que ele te ensina como comer mais frutos e vegetais e por que a nossa dieta era baseada em frutos e vegetais ao longo da evolução, e o Jejum Higienista, que na verdade, jejum intermitente, restrição calórica, jejum, todos eles são comprovados de aumentar o tempo de vida em animais de laboratório e os dados começam a mostrar bem consistentes em seres humanos também, devido a alterações de vários biomarcadores patogênicos. E eu atendo como nutricionista clínico presencial ou online, tem nossos 10 livros já publicados que você pode comprar no site, tem nossos 6 cursos online que você também pode ficar sabendo pelo site, e tem os nossos retiros sempre presenciais aqui em janeiro e julho, o próximo é em julho, estou te esperando aqui para aprender mais comigo. Quer saber mais? Clique nesses vídeos. e aí e aí Tchau, tchau.